Conte a ele que o ama, mas que tinha medo de amar. Socorro! Alguém me ajuda! Todos têm medo, querido. Se você ama alguém, você fala. Você é tudo que eu nunca soube, que eu sempre quis. Se não é um momento, simplesmente... vai embora. E eu vou com você. Podemos construir uma vida juntos, uma vida feliz. E se não forem? É só se divorciar. Eu pensei que me aceitaria. Onde é que eu vou aceitar? Ninguém pode suportar isso. Eu estou suportando. Se aluguei comigo. Então por que me magoa? Você é um ama mesmo? Ou é só uma questão de câncer? Má porque eu sou a ti. Não foi um ama mesmo. Eu sou a ti. Eu sou a ti. Obrigado.